Item 1, processo 48.567.68.2014.96. Recurso administrativo interposto pela Clealco, açúcar e álcool S.A. em face do despacho 2.283 de 2016, emitido pela Comissão Especial de Licitação, que inabilitou a recorrente como proponente vendedor por não atender aos requisitos de habilitação estabelecidos na Sessão 11 do edital do leilão nº 4, 2015, Anel, denominado leilão a menos 3 de 2015, sem prejuízo da eventual aplicação de sanção recomendada no respectivo relatório de análise da documentação de habilitação. Diretor-relator, Dr. Reivio Barros. Em 21 de agosto de 2015, foi realizado o leilão 04 de 2015, o leilão a menos 3, destinado à contratação de energia proveniente de novos empreendimentos de geração, a partir de fontes hidrelétrica, eólica e termoelétrica, a biomassa e a gás natural, inclusive em ciclo combinado com o início do suprimento em 1º de janeiro de 2018, com Santos, diz a atriz estabelecida pela portaria MME 672-2014. O montante de energia negociada foi de cerca de 58 bilhões de megawatt-hora, ao preço de venda médio de R$ 188,87 por megawatt-hora. A energia foi comercializada por agentes de 29 empreendimentos, sendo 7 PCHs, 3 usinas térmicas, 1 casca de arroz e 1 gás natural, e 1 abagaço de cana, e 19 usinas eólicas, resultando em uma potência instalada total de 669,5 megawatt, e garantia física de 331,98 megawatt. No dia 16 de outubro de 2015, foram habilitadas, mediante o despacho 3.503-2015, as empresas responsáveis por 9 dos 29 empreendimentos vencedores, sendo posteriormente homologadas e adjudicadas por essa diretoria, em aviso publicado no dia 27 de outubro de 2015. Em 26 de janeiro de 2016, foram habilitados mais 4 empreendimentos, os quais foram homologados e adjudicados às respectivas vendedoras, mediante aviso publicado no dia 4 de fevereiro de 2016. Com isso, a partir de fevereiro de 2016, a única vendedora do leilão 04, com habilitação pendente, passou a ser a Clealco, açúcar e álcool S.A., responsável pelo empreendimento da usina termoelétrica Clealco Queiroz, com potência habilitada de 25 megawatt e garantia física de 14,5 megawatt médio. A Comissão Especial de Citação realizou, desde outubro de 2015, diligências junto à Clealco, com vista à apresentação dos documentos requeridos para habilitação. Contudo, apesar dos esforços informados a ANEL, a Clealco não teve êxito em atender às exigências até o momento. Em 4 de julho de 2016, a Secretaria Executiva de Leilões, a CEL, por meio do ofício 019-2016, determinou à CCE a execução da garantia de participação aportada pela Clealco, no valor de R$ 700 mil, o que foi cumprido pela CCE. Permanecendo a pendência documental que impede a habilitação da proponente, em 25 de outubro de 2016, a CEL decidiu, pela não inabilitação da Clealco, por não atender aos requisitos de habilitação estabelecidos na secção 11 da edital do Leilão 04-2015, e em decisão publicada mediante o despacho 2.283-2016. Contra esse despacho, tempestivamente, a Clealco interpôs recursos administrativos em 1 de setembro de 2016, requerendo, ao final, primeiro, conhecimento e provimento do referido de recursos, para que seja reformado o despacho 2.283, permitindo à CEL que os documentos vigentes que foram entregues até o momento sejam validados e sejam também concedido o prazo solicitado na manifestação de 29 de junho de 2016, para que a CND requerida seja apresentada até a data de 29 de nove de 2016, confirmando-se a habilitação da UTE Clealco, nesse leilão, afastando-se a recomendação de qualquer posição ou agente. Em 28 de setembro de 2016, conforme o despacho 2.596, a CEL manteve a sua decisão em juízo de reconsideração, encaminhando recursos para apreciação pela diretoria. Em 29 de setembro de 2016, a CLEALco apresentou nova correspondência, atualizando certidões vencidas e solicitando a concessão de prazo adicional de 30 dias, antes do julgamento do recurso, para a apresentação da documentação pendente. Tendo em vista que o processo de análise do leilão 4 foi administribuído, conforme o sorteio realizado em 12 de janeiro de 2015, sou relator dos assuntos relacionados ao referido do leilão. É o relatório. Procuradoria. Trata-se de recurso administrativo interposto contra a decisão da Secretaria Executiva de Leilões, que decidiu pela inabilitação da recorrente, por ter deixado de apresentar a certidão negativa de débitos federais. Então, de fato, a habilitação da recorrente encontra óbvice nos itens 11.1 e 11.2 do edital do leilão, o qual exige que todas as certidões de regularidade fiscal devem estar vigentes no momento da habilitação. Ademais, a comprovação de regularidade fiscal como requisito de habilitação é uma exigência razoável e legítima, pois permite à administração pública avaliar a idoneidade e capacidade do licitante para cumprir com as obrigações assumidas na licitação. Assim, a Procuradoria opina pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão da CEL com a consequente abertura de processo administrativo para eventual aplicação de sanção à empresa, bem como a homologação do resultado em relação ao proponente CLEALCO, açúcar e álcool. Para análise do recurso apresentado, entende-se por bem e preenitamente apresentar as ações empreendidas pela CEL com vista à apresentação pela recorrente da documentação necessária para a habilitação no leilão. Após a realização do leilão, em 21 de agosto de 2015, as vendedoras tinham de, até 14 de setembro de 2015, entregar na CCR os documentos requeridos para a habilitação. A CLEALCO apresentou somente parte da documentação necessária, o que motivou a CEL realizar a diligência nº 6 de 2015, em 20 de outubro de 2015, indicando à recorrente que faltavam os seguintes documentos. Primeiro, ata otorgando poderes ao Procurador, diagrama do grupo econômico, certidão negativa de débitos estaduais não inscritos da lividativa, listagem completa dos ofícios de distribuição e informação contábeis enviadas à Receita Federal, além do recibo do sistema público de escrituração digital, ou SPD. Após cinco meses, em 15 de março de 2016, a CLEALCO respondeu à diligência nº 6, apresentando certidão positiva de débitos estaduais não inscritos na União, com exigibilidade suspensa até os documentos. Contudo, nessa ocasião, a certidão de regularidade de débitos relativa aos tributos federais e dívida ativa da União-CND, apresentada inicialmente, encontra-se vencida, posto que sua validade havia expirado em 3 de fevereiro de 2016. Alertada sobre a necessidade de atualização da CND, em 5 de maio de 2016, a CLEALCO solicitou prazo para apresentação do documento, sem definir o número de dias necessários. Posteriormente, em 23 de maio de 2016, a CLEALCO solicitou prazo de 30 dias adicionais para apresentação da CND válida. Vencido esse prazo, a CLEALCO foi avisada por meio do ofício 086-2016, que a não apresentação da documentação pendente para habilitação até o dia 30 de junho de 2016, ensejaria a execução da garantia de participação nos termos dos itens 8.13 e 8.14 do edital. Além disso, foram realizadas reuniões entre a CEL e a CLEALCO, algumas inclusive com a participação de minha assessoria, no qual foi esclarecido à recorrente a necessidade que todas as certidões de regularidade fiscal, negativa ou positiva, com efeito negativa, deveriam estar vigentes na ocasião da habilitação, não sendo possível habilitar uma empresa que não esteja regular até aquele momento. Conhecendo essas ações promovidas pela CEL, passam a análise do recurso apresentado pela CLEALCO, no qual a recorrente contesta sua habilitação e inabilitação no leilão, com base nos seguintes argumentos. Primeiro, caberia a CEL aceitar e validar todos os documentos de habilitação da CLEALCO, quando estes foram devidamente apresentados à CCE e à ANEL, certos que estavam vigentes na data do protocolo. E, não obstante seu direito de habilitação, com fundamento nos documentos já apresentados na requerida pela edital, a CLEALCO requeriu que fossem considerados os esforços e as medidas tomadas para a obtenção de certidão tributária requerida pela ANEL, que a sua CND seria devidamente emitida nos próximos dias, uma vez que todos os débitos impeditivos de expedição da CND já estavam garantidos ou eram objetos de parcelamento, que a usina já se encontra em plena operação comercial, possui todas as condições para gerar e entregar a energia elétrica de sua ampliação contratada no leilão A-3, que mesmo no caso de inabilitação final da recorrente, não houve qualquer prejuízo ao certame, que igualmente impôs o afastamento da recomendação de pesada punição descrita no item 16.1 do edital, e, finalmente, a mencionada penalidade de suspensão de contratação temporária da CLEALCO com a administração pública seria medida demasiadamente desproporcional e desarrazoada, só ponderando todos os elementos, só ponderando todos os elementos de fatos expostos e verificados, o princípio da proporcionalidade, uma vez que não houve má-fé ou dolo por parte da recorrente. Em análise, não se acata a primeira alegação da recorrente de que uma CND válida já havia sido apresentada originalmente e, portanto, deveria ter sido aceita com cumprimento do requisito do edital. Como avisado previamente pela CEL, a recorrente há necessidade de que, na ocasião da habilitação, todos os documentos de certidões apresentados estejam válidos. E, no caso da CLEALCO, em nenhum momento foi possível fazer a habilitação, porque, enquanto a CND apresentava validade, a empresa tinha pendências e outros documentos. Quando se solucionou as pendências, a CND já estava vencida. Não se contesta a alegação da CLEALCO, que afirma que está empreendendo esforços na solução do problema, inclusive na correspondência complementar, apresentada no dia 29 de setembro de 2016, a CLEALCO atualiza a maior parte das demais certidões. Porém, na mesma complementação, a recorrente estende novamente o pedido de prazo para apresentação da CND em mais 30 dias, o que denota ter sido frustrada a previsão apresentada no recurso apresentado em 1º de setembro de 2016, do qual tal documento seria emitido nos próximos dias, ou no máximo até 29 de setembro de 2016. O que se verifica é que, desde maio de 2016, a CLEALCO vem pedindo prazos adicionais para apresentação da CND válida sem ter sucesso na obtenção do documento ou mesmo de decisão judicial que suspenda a sua exigibilidade, como fez com uma certidão estadual. Portanto, entendo-se indevida a concessão de prazo adicional para apresentação do documento, visto que completa-se quase um ano do prazo previsto no cronograma de eventos do leilão para a habilitação da recorrente e que não há real perspectiva que a pendência seja solucionada. Todas as promessas de solução do problema apresentado pela gente foram frustradas, não sendo crível que o assunto se resolva no curto prazo. Acrescenta-se que todos os demais vendedores do leilão tiveram êxito na habilitação há pelo menos 10 meses, não sendo justificado que a ANEL conceda tratamento diferenciado entre os participantes do certame sem uma justificativa plausível. A exigência de regularidade fiscal é um requisito previsto nos editais que afete a saúde econômico-financeira da vendedora e, consequentemente, sua capacidade de honrar seus compromissos contratuais. Assim, se um agente não consegue comprovar sua regularidade fiscal em nenhum momento durante um ano, sua eventual habilitação traria risco aos compradores do certame, motivo pelo qual entende-se correta a decisão da comissão de inabilitar da recorrente. O fato de se tratar de uma ampliação de usina em operação não altera essa conclusão, pois serão necessários investimentos da ordem de R$ 70 milhões por parte do empreendedor. Quanto ao pedido de isenção de eventuais punições decorrentes da inabilitação em seu juízo de reconsideração, a SEL manifestou que, no estômio de edital do leilão 04 de 2015 da Resolução Normativa 63 da ANEL, é objetiva a responsabilidade do agente infrator. Por isso, tal sanção pode, eventualmente, ser aplicada a CLEAL, independentemente da comprovação de má-fé ou dolo. observado o devido processo legal, administrativo, direito ao contraditório e à ampla defesa, como medida destinada a conferir efetividade ao cumprimento de obrigações e compromissos dos proponentes e adjudicatários do leilão de energia realizado pela agência. No presente voto, restringe-me a avaliação da procedência ou não do recurso no que se refere à adequação da decisão pela inabilitação da CLEAL, a qual avaliou como correta. Em seu despacho, a SEL não determinou a aplicação da penalidade, mas tão somente ressalvou que, eventualmente, uma penalidade será aplicada. Os elementos trazidos pela CLEAL não permitem a isenção de penalidade prevista em edital, sendo necessário devido ao processo legal antes dessa decisão. O encaminhamento a essa questão, por conveniência, será abordado no voto que proferei no item 2 desta reunião pública que trata da homologação do resultado do leilão referente à CLEAL. Dentro do exposto do que consta no processo 48.500.006768-2014, dígito 9.6, voto por conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela CLEAL Açúcar S.A. em face do espaço 2.283, de 25 de agosto de 2016, por meio do qual a Comissão Especial de Licitação decidiu pela inabilitação da recorrente vendedora no leilão 04.2015, por não atender aos requisitos de habilitação estabelecidos na secção 11 do edital do leilão 04.2015, da ANEL. O A-3.2015 é o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela CLEAL Açúcar e Álcool S.A. face do despacho 2.283, de 2016, por meio do qual a Comissão Especial de Licitação decidiu pela inabilitação da recorrente vencedora do leilão 04.2015, por não atender aos requisitos de habilitação estabelecidos na seção 11 do edital do leilão 04.2015, ANEL, denominado A-3.2015. Próximo item.